Oh, não! O céu está escuro hoje! Que som é aquele? É um trovão! Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei! Você também! Eu vejo um raio, eu vejo um raio E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei! Você também! Eu escuto um trovão, eu escuto um trovão E você? E você? A chuva está caindo, a chuva está caindo Me molhei! Você também! Vamos para dentro no secar, antes que fiquemos esfriados Até a próxima! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha Crianças, deixe-me contar-vos sobre o Velho Rei Cole O Velho Rei Cole era um bom monarque E um bom monarque era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela E pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino E um violino E um violino para cada um E ninguém é melhor E não há comparação Com o Velho Rei Cole E um bom monarque E um bom monarque Com o Velho Rei Cole E um bom monarque 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 Foi todos os três conselheiros Senhor Círculo, Senhor Círculo, você é tão redondo Você pode no chão rolar, você pode no chão rolar Senhor Círculo, Senhor Círculo, você é tão redondo Você pode no chão rolar, você pode no chão rolar Senhor Quadrado, Senhor Quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor Quadrado, Senhor Quadrado, bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados e seus quatro cantos também. Senhor Triângulo, Triângulo, você igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o Senhor Quadrado fez. Senhor Triângulo, Triângulo, você igual a uma pirâmide, se junte ao meu trem, como o Senhor Quadrado fez. Senhor Estrela, Senhor Estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor Estrela, Senhor Estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor Estrela, Senhor Estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Senhor Estrela, para o céu está a olhar, seus amigos pela noite vamos no alto encontrar. Junte-se a eles também Adeus, crianças! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu uns patos Ia, ia, oh! Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu cavalos Ia, ia, oh! Era rim rim aqui, rim rim ali Rim 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 por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu as vacas Ia, ia, oh! Era mumu aqui e mumu ali Mumu, mumu por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Ia, ia, oh! Ia, ia, oh! Ia, ia, oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! E no sítio viu os porcos Ia, 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 oh! Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink, oink, oink por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! E no sítio viu galinhas Ia, 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 oh! Era cocorão aqui E cocorão ali Cocorão, cocorão por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu ovelhas Ia, 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 oh! Era babá aqui Babá ali Babá, babá Por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Ia, ia, oh! Ia, ia, oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu os cães Ia, 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 oh! Era ão, ão aqui Ã, ão ali Ã, ão, ão por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, 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 oh! Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! E no sítio viu uns gatos Ia, ia, oh! Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bobo Trem foi para o sítio Ia, ia, oh! Adeus, crianças Espero que se tenham divertido Or, comenta, ire, oh! Hey! Ahí está el perrito Bingo En una granja Vi a un perro Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O 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 Y Bingo era su nombre Em uma garagem havia um perro e bingo era seu nome I-N-G-O, 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 e bingo era seu nome Em uma garagem havia um perro e bingo era seu nome N-G-O, 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 e bingo era seu nome Em uma garagem havia um perro e bingo era seu nome G-O, 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 e bingo era seu nome Em uma garagem havia um perro e bingo era seu nome G-O, 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 e bingo era seu nome Em uma garagem havia um perro e bingo era seu nome E bingo era seu nome G-O, 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 e bingo era seu nome G-O, 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 G- Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Oi crianças, querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o Trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas do ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas do ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão Pela cidade Vejam aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Três bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Um bebezinhos pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Oi crianças Vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou O expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram Música Porque Maria ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro O que Maria ama o seu cordeiro A professora respondeu Música Oi crianças Sabe o que aconteceu Humpty Dumpty? Música Ampty Dumpty Sentou em um muro Ampty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Ampty Dumpty Sentou em um muro Ampty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Ampty Dumpty Sentou em um muro Ampty Dumpty Ampty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Ampty Dumpty Sentou em um muro Ampty Dumpty Caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguiram juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Oi crianças Sabem quem eu conheci ontem? A coruja sábia A coruja sábia Vivia no carvalho Quanto mais ela via Menos falava Quanto menos falava Mais ela ouvia Porque não somos todos como a coruja sábia A coruja sábia É mesmo bem sábia A coruja sábia Vivia no carvalho Quanto mais ela via Menos falava Quanto menos falava Mais ela ouvia Porque não somos todos como a coruja sábia Isso não foi divertido? Até breve com o Bob e o Trem Oi crianças Vejam o João Trompeta Ele tem uma torta de ameixa Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse Que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Sentou em um canto Comendo uma torta de Natal Colocou lá o dedo E tirou uma ameixa E disse Que bom menino eu sou Pequeno João Trompeta Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Sentou no jardim Bebendo uma limonada Ele viu um inseto Ele viu um inseto E uma lesma E logo fugiu pelo portão Pequeno João Trompeta Pequeno João Trompeta Sentou no quintal Lendo E um amigo Que bom menino eu sou Lendo o seu Livre E um amigo Chegou E um amigo Que bom menino eu sou Ei, crianças Isso é um dia tão lindo Vamos a uma volta Com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Isso é um dia tão bonito Além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós Está um dia tão bonito Está um dia tão bonito Pelo vale iremos nós Ouvindo os campos brilhantes Ouvindo os passos Ouvindo os passos Ouvindo pelo vale iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Está um dia tão bonito Através da floresta iremos nós Pelas sombras dessas árvores Através da floresta iremos nós Está um dia tão bonito Em volta do lago iremos nós Olhando para os peixes Em volta do lago iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o trem Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Feliz Triste Grande Pequeno Pequeno Quente Frio Frio Longe Longe Perto Noite Dia Baixo Alto Perto Oi Adeus Crianças Crianças Vocês não adoram seu ursinho de pelúcia? Ursinho de pelúcia Dê uma volta Ursinho de pelúcia Toque o chão Ursinho de pelúcia Limpe os sapatos Ursinho de pelúcia Vá para a escola Ursinho de pelúcia Ursinho de pelúcia Salte bem alto Ursinho de pelúcia Toque o céu Ursinho de pelúcia Dobre-se Ursinho de pelúcia Toque seus pés Ursinho de pelúcia Ursinho de pelúcia Hora de dormir Ursinho de pelúcia Não vale espreitar Ursinho de pelúcia Apague a luz Ursinho de pelúcia Diga boa noite Hora do ursinho de pelúcia Ir dormir Oi crianças Essa é a canção que eu canto Quando estou longe e sozinho E um pouco com medo Eu vim para o mar E eu vim muito longe Atravesseu o deserto É tão estranho onde estamos Eu não vou parar Não irei descansar No caminho continuo Lento ou rápido Alto ou baixo Nós vamos Nós vamos Nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Quando você se sente mal Lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará O amanhã voltará uma vez mais com um novo brilho Está escuro no momento mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar não irei descansar Sempre a caminhável a tempestade vou soprar Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Nós vamos Porque sentimos medo Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos Nós vamos Nunca deixe o medo do desconhecido Deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob e o trem lhes ensinou Kommt, wir treffen die Tickety-Tickety-Tack-Maus Mit Bob der Bahn Tickety-Tickety-Tack Die Maus rennt auf die Uhr Die Uhr schlägt eins Die Maus rennt heim A maus correu. Tic-tic-tic-tic-tac. Tic-tac. 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 Tic-tic-tic-tac. Die maus correu. Die ura clarita. A mouse está livre, tic-e-tic-e-tic-e-tac, tic-tac, 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 tic-tac. Tic-e-tic-e-tic-e-tac, a mouse correr na a luz, a luz é 4. A子ã está aqui Tickety, tickety, tac Tick, tac, tick, tac Tick, tac, tick, tac Tickety, tickety, tac Die Maus rennet auf die Uhr Die Uhr schlägt fünf Tire-tire-te! UR, DI UR SCHLEGT SEX DI MAUS IST VERHEXT TICETI TICETI TAC A Ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A Ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Consua com madeira e argila, madeira e argila, madeira e argila Consua com madeira e argila, minha linda senhora Madeira e argila irão sair, irão sair, irão sair, madeira e argila irão sair, minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa, tijolos e argamassa, tijolos e argamassa Consua com tijolos e argamassa, minha linda senhora Tijolos e argamassa, não vão ficar, não vão ficar, tijolos e argamassa, não vão ficar, minha linda senhora Construa com ferro e aço, ferro e aço, ferro e aço Construa com ferro e aço, minha linda senhora O ferro e o aço dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão, dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro Construa com prata e ouro, minha linda senhora A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem quatro sapinhos, glu, glu Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem três sapinhos, glu, glu Três pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem dois sapinhos, glu, glu Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem um sapinho, glu, glu Um pequeno sapo sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Não tem mais sapinhos, glu, glu Oh céus, é fim de semana, um feriado Vou me divertir tanto Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado, um, um, um feriado Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado, um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Um feriado, sábado e domingo Dias divertidos Hoje é o dia para eu brincar Os meus livros vão ficar guardados Ver meus amigos, brincar ao sol Beber limonada e ter muita diversão Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado, um, um, um feriado Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado, um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis, é fim de semana Um feriado, um, 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 um feriado Dias divertidos De segunda a sexta eu vou pra escola Faço todos meus deveres, fiel às regras Mas hoje é fim de semana, eu posso relaxar Sair com meus pais e comer muitos snacks Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Dias divertidos Dias divertidos Irmão do dedo é a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? O quarto dedo é a irmã trem Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Crianças, conhecem a história da idosa que vive em um sapato? Havia uma idosa que vivia em um sapato Tinha tantas crianças e amava todas Ela disse obrigada a Deus por enviar o pão Beijo suas crianças e elas vão pra cama E quando as criancinhas acordaram em um sapato Comeram a comida que a idosa plantou Fizeram os deveres juntos sem parar O dedão era a diversão Brincaram, riram e fumaram Havia uma idosa que vivia em um sapato Tinha tantas crianças e amava todas Ela disse obrigada a Deus por enviar o pão Beijo suas crianças e elas vão pra cama A idosa e suas crianças no sapato não são incríveis? Oi crianças, vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido, nós vemos em breve Você está feliz hoje? Você está feliz hoje? Então vamos cantar uma canção feliz com o Bob e o Trem Se você está feliz hoje? Se você está feliz juntos, Railroad Se você está feliz hoje? Bata palmas Se você está contente, então marche Se você está contente, então marche Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então marche Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, estale os dedos Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, estale os dedos Se você está contente, grite VIVA! Se você está contente, grite VIVA! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, grite VIVA! Se você está contente, faça os quatro Se você está contente, faça os quatro Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça os quatro E se não for divertido, lembre-se de ficar sempre feliz Oi, crianças! Querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, giram Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade As janelas no ônibus Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As janelas no ônibus Sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! A Bíblia A Bíblia